Então começa a mamar, vem mamar, vem mamar, nenê Então começa a mamar, vem mamar, vem mamar, nenê Pois deixa ela mamar, mamar gostoso, deixa ela quicar Quicar gostoso, depois tu vai sentar Que esse bumbum guloso, depois tu vai sentar Que esse bumbum guloso, deixa ela mamar Mamar gostoso, deixa ela quicar Quicar gostoso, depois tu vai sentar Que esse bumbum guloso, depois tu vai sentar Que esse bumbum guloso Minha piroca já tá dura pra você superdecer Pra acertar tu vai ter que sofrer Pra acertar tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá dura pra você superdecer Pra acertar tu vai ter que sofrer Nossa tato vai ter que sofrer E a piroca já tá dura pra você surpretecer Nossa tato vai ter que sofrer Então começa a babar Vem babar Vem babar, bebê Então começa a babar Vem babar Vem babar, bebê A estúdio em São Paulo É o DJ Caio Mix Já não sabe, chefe É o DJ Caio Mix Não vou mais procurada Tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo Então começa a babar Vem babar Vem babar, bebê Então começa a babar Vem babar Vem babar, bebê Pois deixa ela mamar Mamar gostoso Deixa ela quicar Quicar gostoso Depois tu vai sentar Que esse bumbum guloso Depois tu vai sentar Que esse bumbum guloso Deixa ela mamar Mamar gostoso Deixa ela quicar Quicar gostoso Depois tu vai sentar Que esse bumbum guloso Depois tu vai sentar Que esse bumbum guloso Minha piroca já tá dura pra você superdecer Pra sentar tu vai ter que sofrer Pra sentar tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá dura pra você superdecer Pra sentar tu vai ter que sofrer Pra sentar tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá dura pra você superdecer Pra sentar tu vai ter que sofrer Então começa a babar Vem babar Vem babar, bebê Então começa a babar Vem babar, bebê Vem babar, bebê A estúdio em São Paulo É o DJ Caio Mix Já não sabe, chefe Esse é o DJ Caio Mix Algo mais procurado Tá com cinco estrelas Na cidade de São Paulo